O meu namorado saiu pra dar uma caminhada e hoje eu vou ficar irritando ele. Ele sempre faz isso comigo, sempre fica me imitando, tirando sarro com a minha cara e hoje é a vez dele sofrer. Vamos ver como que ele vai ficar com isso. Tô aqui na cozinha e eu acho que ele não vai demorar muito pra chegar não, viu? Porque ele é preguiçoso, então eu vou ali pra fora esperar ele, já deve estar chegando. Deixa eu procurar ele. Ele tá ali, gente, ele tá ali. Ai, tô cansado demais, tô cansado demais, pelo amor. Tá cansado do que? Você tá de hoverboard? É, vem cá. O que é isso, Mad? Calma, deixa eu explicar. Ó, você, minha namorada, você sabe que eu canso fácil. E olha só, como que uma pessoa não cansa de andar de hoverboard? Eu tenho que ficar inclinando minha barriga pra frente, tá bom? Sua barriga pra frente? Isso não é caminhada, não? Isso é claro que é caminhada, gente. Fala que quer ficar fitness, mas você é caminhada de hoverboard? É, claro, olha aqui, ó, ó. Uh, cansei demais. Nossa, cansei demais. Nossa, cansou, hein? Tô muito cansado, muito, muito, muito cansado. Também canso demais dormindo. Viu? São coisas que cansam muito, eu também canso muito dormindo. Ô, peraí, você foi sarcástica? Claro que fui, né? Ah, tá bom. Mas, ó, deixa eu colocar minha roupa normal. Eu já desço aqui, eu tô doidinho pra assistir TV. Sabe aquele filme, aquela série que a gente tava assistindo, Grace? Vamos assistir, vamos assistir. Sim, bora assistir, sim. Vou aproveitar que ele subiu lá pra se trocar, pra falar pra vocês. Eu não vou assistir Grace coisa nenhuma. Eu vou ficar irritando ele, vocês vão ver, vocês vão ver. Vou ligar aqui a TV e já deixar preparado aqui. Se bem que eu acho que nem tá passando Grace agora. Mas, enfim. Ih, doguinho. Candy. Oi. Cheguei, tô trocado. Eu já coloquei ali pra gente assistir. Aê, Grace, Grace, eu falei que tinha. Uhul, tá passando. Tá passando. Bora assistir, bora, bora. Tá passando, tá passando. Uhul, uhul, uhul. Bora, deixa eu sair aqui do sofá. Oi, Omed. Hã? Eu acho que eu não quero assistir mais não. Ué? Ué? Ah, tá muito chato essa temporada. Ué? Todo mundo morre. É assim? É. Ah, mas eu quero assistir, eu quero assistir. Não, eu quero assistir Masterchef. É sério? Claro. Eu vou mudar aqui. Tá, tá. Ah, Kate, mas vamos assistir Grace. Não, a gente tem que assistir Minecraft. Minecraft ou Masterchef? Minecraft, Masterchef. Masterchef. Ah, tá. Ah, tá. Bom. Você é a vergonha da profissão. Ah, Kate, eu quero assistir Grace. Você não quer assistir Masterchef comigo? Calma, 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 então. Coloca o Masterchef aí, então. Eu já volto, eu vou fazer alguma coisa pra mim comer. Pode assistir aí, tá bom? Ah, na verdade eu acho que não é horário não. Bora assistir Grace. Ah, mas eu não quero mais assistir. Não, agora eu quero, vamos assistir. Não, mas eu não tô bravo não, é que realmente não quero assistir não. Bora, tá ficando a noite já. A gente não tinha que ir pro mercado? É... Tem essas maçãs aqui. Mas você falou pra mim que a gente ia aqui no mercado hoje e eu sei que a gente tem que ir. Não, mas isso eu falei antes de você ir pra caminhada. Mas agora você não quer ser quente? Não, você come maçã. Ai, na verdade um salgadinho seria a melhor escolha agora. Banana? Hum, não quero não. Você não quer uma banana? Não, muito obrigado. Muito obrigado. Ó, uma coisa que eu queria agora, sabe o que que é? O quê? Era... Hum... Comer um salgadinho. Então vamos lá comprar, vamos. Vamos. Ah, você quer ir lá comprar? Bora então, eu tô embora. Eu quero, eu quero. Bora, bora, bora. Chegando já. Meu Deus, você não sabe dirigir não? Claro que eu sei dirigir, eu sou o melhor. Que isso, tirou a carteira de habilitação aonde? Ei, eu sou o melhor. No circo? Ei, eu sou o melhor. Chegamos no mercado. Boa, boa, boa. Agora sim vou poder pegar o que eu tanto queria, Candy. Ali seu salgadinho. Você não vai pegar salgadinho? Vou pegar salgadinho. Pronto. Aqui o salgadinho. Mas o que é que é esse salgadinho aí? Ah, salgadinho? É... Ué, aqui. Pera aqui. Vermelho. Ele não é vermelho. Ele... Não, Candy, ele é vermelho. A embalagem é vermelha, mas o salgadinho é laranja. Ah, isso sim, né, Candy? Isso é óbvio, com certeza. Mas, ah, Candy, o que que tem? Tem quantas maçãs lá em casa? Bora pegar maçã? Ah, bora, mas eu acho que tem bastante lá. Teve ter uma cesta inteira lá, com meia dúzia provavelmente. Não, mas eu quero mais. Você não falou que tava de dieta, então tem que comer maçã. Ah, mas é sim, eu tô de dieta, sabe? Mas eu não quero comer maçã, mas tá bom. Tá bom, fazer o quê? Pode pegar. Vou pegar a da verde. Tá, beleza. Ai, eu tô comendo aqui, não posso comer pra cá. Não posso comer pra cá, não. Candy, vem cá, vem cá. Não tem nada, câmera. É, vai, tem câmera aqui, viu? Cadê a câmera falando isso? É assim mesmo. É mesmo, olha aqui em cima. Não come, não. É, vai. Bora pegar logo, Candy. Ó, eu quero, eu quero esse chocolate aqui, ó. Vai perguntar também que cor que é o chocolate, né? Ah, não, né? Mas que cor que é? Ah, Candy, isso é sério. O chocolate, ele é, ele... Candy, você tá querendo saber que cor que é o chocolate? Sim. Que cor que é o chocolate preto? É isso que você quer saber? Ele não é preto. Que cor que é o chocolate? Ele é marrom. Aí sim, né? Mas se você sabia, por que você perguntou? Porque eu queria saber se você sabia. Mas... Ai, Candy, é claro que eu sabia. Ah, claro que você sabia. Meu Deus, tá bom. Eu vou pegar uma pizza, mas é só pra mim. Você tá de dieta? Eu quero, eu quero. Quer nada. Eu quero. Ah, não, velho, eu não posso. Você não quis assistir Masterchef, então você não vai comer pizza. Mas foi você que não quis mais. Mas é porque eu não tava passando. Ai, Candy, Candy, você está... Ai, você tá gravando, Candy? Você tá gravando? Você tá gravando alguma pegadinha comigo? Não é possível isso, hein, Candy? Tô, tô gravando aqui a câmera aqui, ó, na minha cara. Candy, não é possível. Porque parece que você... Ai, eu vou ser verdadeiro. Parece que você tirou o dia pra ficar me atormentando. Vai ficar me irritando. Tirar o dia pra ficar te atormentando? Eu não sou boba igual você. Aí, ó, aí. Coisas que você não falaria naturalmente. Mas tá bom, então. Se você falou que não tá, então tá bom. Vem, bora pra casa. Vai falar agora que eu dirijo mal, não, né? Porque você sabe que... Que sempre é longe. Eu não vou falar que você dirige mal, porque quem vai dirigindo agora... Ah, o quê? O quê? Ah, não. Ah, não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Você sabe dirigir, Candy? Sei. Então por que você tá indo no bairro errado? Ah, porque a gente não vai pra casa. Então pra onde a gente vai? Não sei. A gente vai dar uma passeada por aí. Pra onde, Candy? Uma hora dessas, a noite? A gente tá planejando isso faz tempo. Uh, uh, peraí. Ah, Candy? Oi. O que você falou? Tá planejando o quê? Tô planejando... Ai, meu Deus. Eu vou voltar hoje. Eu vou morrer hoje. Que nosso rolezinho? Que rolezinho é esse? Candy. Que rolezinho é esse, Candy? Eu tô fora! Não, não vou falar. Não, não vou falar. Volta aqui. Tchau, tchau. Eu vou te atrapalhar. Não, não. Volta aqui. Corre, corre, corre. Não consegue nem virar o carro. Tá bom, eu vou te atrapalhar sozinho. Você não consegue nem virar o carro. Eu vou voltar pra buscar ele. Ele deve estar já drago com isso. Mas não tô nem aí. Ele sempre faz graça comigo, então. Hoje é o dia dele ficar bravo também. Ah, coitadinho. Tá lá parado. Maddy. Ah, tá aí todo sentadinho. Que drama. Tava brincando com você, né? Oh, Deus. Morri de tanto esperar, Candy. Olha só. Entra aqui, vai. Olha só. Vai, você pode dirigir. Eu deixo você dirigir. Ei! Mentira, eu deixo não. Entra logo. Candy. Candy, Candy, Candy. Tá bom, bora embora então. Olha isso. O quê? Tô esperando até de dia. Até de dia que a gente passou a noite inteira, Candy, assim. Ah, agora vou dirigir. Também dirigir, também. Agora vou dirigir. Não quero mais. Aleluia. O quê? Vou pé. Não quero mais. Não quero mais. Você é maluca, nosso barra lá do outro lado da cidade. Vem cá. Não, amigo. Vem cá. Cadê você? Candy. Tô sozinha. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, cheguei em casa só agora. Você tá aí assistindo TV? É, claro que eu tô aqui assistindo. Eu tô aqui cansada. Vim andando. Hã? E você tá aí assistindo TV? Você chegou faz quanto tempo? Eu cheguei já faz uns 10 minutos. Você demorou demais. Mas foi porque você quis. Porque eu quis nada. Ai, eu fiquei tentando colocar dentro do carro um montão de vezes e pulou pra fora do carro. Verdade, mas mesmo assim a culpa é sua. Ai, Candy. Ah, vou guardar as coisas na geladeira. Eu vou falar o quê, né, Candy? Na verdade, guarda pra mim. Eu vou falar o quê, né? Daí, daí. Só porque você tá cansado. Daí. Como é, Candy? É sério. Pode deixar que eu pegue aqui. Eu vou colocar tudo nessa safada aqui, ó. Daí. Pera. Aí. Coloca tudo aqui. Ó, tem um banana. Aham. Jaira, que tava aqui em casa. Aham. Maçã e pizza. Tá. Beleza. Deixa eu guardar lá. Ah. Oi. A casa cheia de mal. Você convidou ela? Eu não. Nem sei quem é. Ih, invasora. Olha, tomando energético. Invasora. Invasora. Tá, deixa eu guardar na geladeira. Ô, Candy. É sério. Você não tá me tronando não, né, Candy? Eu não. Você tá bem estranha hoje, viu? Você tá bem estranha hoje. Estranha. Bora nadar? Faz tempo que eu não nado. É sério isso? Aham. Do nada. Vai, bora. Do nada. Eu acho que a água tá bem gelada. Não, eu não vou não. Só me empurra, tá, Candy? Eu não quero não, mas me empurra não, tá? Ah, não vou te empurrar não. Tá bom, então. Ah, Candy! Tá gelada? Candy, a gente tem que comprar um aquecedor pra essa casa. A gente tem que comprar um aquecedor pra essa casa, Candy. Finalmente. Ai! A minha cara tá toda enrugada de frio, Candy. Olha pra minha cara, tô bonito. Finalmente, né? Primeiro banho da semana. Ei, Candy, eu tomei banho e fui no sábado passado. Exatamente, né? Eu tava fedorento demais. Tá bom demais sábado passado. Ah. Tá bom demais. Vou subir aqui pra cima, tchau. Vai tomar um banho. Por que você tá pedindo pra mim tomar um banho? Eu tô fedido? Tá. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom. Tô indo lá. Ai, não é possível, não. A Candy, ela só pode... Ela só pode... Tá me gritando hoje. Porque, é sério. Eu sei dessas coisas. Alguma coisa tem aqui. Alguma coisa tem aqui. Porque ela tá... Ela tá estranha. Ela tá toda hora... É... Toda hora falando o contrário do que eu falo. Sempre faz o contrário. Não faz sentido. Se eu falar um oi, ela faz um tchau. E aí não faz sentido nenhum. Tá, mas... Tá bom. Vai ver. Vai ver. Ela só realmente tá estranha. Né? Fazer o quê? É... Eu tava ouvindo ali o que ele tava falando e... Eu acho que ele tá começando a desconfiar. Mas eu vou continuar mesmo assim. Já sei o que eu vou fazer. Vou aproveitar que ele tá no banho e... Eu vou estourar o cofre. Sim, eu vou estourar o cofre dele. E vamos ver o que ele vai falar. Hum... Vou deixar aqui e... Acho que eu deixei muito longe, né? Meu Deus. Nem pra... Coisa um cofre. Eu sirvo! Queijo, eu tô saindo do banho já. Falta pouco. Não, demora mais um pouco aí que você tá pedido. Tô pedindo nada. Eu já tô pedindo sim. 1, 2, 3 e... Consegui, eu consegui, eu consegui. Pego o dinheiro, pego o dinheiro, pego o dinheiro. Pego o dinheiro, pego o dinheiro. Eu não consigo, pegadinha. Peguei. Pronto. Eu tirei bastante dinheiro do cofre. E eu vou falar pra ele que eu gastei. Uma coisa bem absurda. Agora é só esperar. Tô saindo do banho. Ai, ele já saiu do banho. Tá, tô pronto, tô pronto, tô pronto, tô pronto. Agora sim. Pede! Quero ver falar que eu tô pedido. O que que foi? É... Olha aqui a minha mão. O que que você tem nessa maleta aí? Eu peguei o nosso dinheiro. Mas... Mas... Vem cá. Vem cá aqui na sala. Ué, você... Pra quê? Pra quê? É que... Pra dar pra caridade? Não, eu fiz um aprimoramento super bom no seu carro. Aprimoramento no meu carro? Presente pra mim. Sim, é que eu te avisei uma propaganda que agora tá tendo um ar premium pras rodas dos carros. E foi bem baratinho. Ah... Candy! Candy! Aham, foi bem baratinho e... Foi só 100 mil. Quê? Cada roda! Quê? Candy, eu tô ficando maluco. Eu tô ficando maluco. Candy, eu vou... Eu tô quase pra desmaiar, Candy. Você gastou 100 mil robux, Candy. Em cada roda, já falei. Em cada roda do meu carro. Pra... Mas peraí. Peraí. Foi pra... Foi pra... Foi pra colocar o quê mesmo? Pra colocar o ar premium nas rodas. Ah, o prêmio! Candy, todo o ar é de graça. Não existe um ar diferente, Candy. Todo o ar é... Claro que tem. O vendedor me falou que a sua roda vai ficar perfeita agora. Mas ele te enganou feio, Candy. Ele te enganou feio. Você não ficou feliz com isso? Como que eu vou ficar feliz com o vendedor tendo te enganado assim e você comprado esse... Como é que chama mesmo isso aí? O ar premium, Mad. Meu Deus. Meu Deus, Candy. É sério. Eu, 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 eu... Eu não sei nem... Eu não sei nem o que fazer, Candy. Eu não sei nem o que falar. Você... Candy, vou... Nossa senhora. É sério. Eu te ajudando. E você ficou bravo comigo? Você sabe que não existe ar premium. Você é mais inteligente que eu. Você sabe disso. Ah, que mané não existe ar premium. Todo mundo tá comprando. Agora vamos assistir Masterchef. Eu tô fazendo... Ah, Candy. Tchau. Tchau? Hum. Vou pro quarto. Ah, ele tá ficando bravo. Ficou bravinho. Meu Deus, tá dando certo. Não acredito nisso. Vamos lá falar pra ele que é mentira, coitado. O Mad. Alô, oi. Então, então, doutor. Minha namorada surte... Ah, Candy. O que é que eu tô falando que eu surtei? Ah, então. Não, eu tô falando que... Que você só pode estar muito estranha comigo. Porque você... Candy, você hoje... Você hoje simplesmente... Ah, como que eu posso dizer? Você passou o dia inteiro... Eu... Eu... Me irritando, Candy. Me irritando. Isso só pode ser de propósito. Isso só pode ser de propósito. Ou você não gosta mais de mim, ou você fez isso de propósito. Ah, não gosta mais de você? É. Só porque eu te zuei o dia todo? Mas você não é minha namorada. Eu sou sua namorada. Você nunca me irritou assim, Candy. Mas é claro que era mentira, né, Mad? Como assim mentira? Você não duvidou? Você duvidou o tempo todo. Claro que era mentira. Você... Você... Peraí, você tá... Eu tô te trolando, seu bobo. Você não tá gravando não, né, Candy? Você tá vendo a câmera ali, ó. Ah, você tá gravando esse tempo todo. Eu fui um bobo. Eu caí na sua trollagem. Eu fui um... Ah, não é possível. Não, não é legal fazer isso com os outros? É, é legal. Que tá imitando tudo que eu falo. É legal quando é comigo, né? Quando é eu zoando você. Agora, quando é você me zoando, você tava gravando o tempo todo. Não é possível. Ó, é mais uma coisa que eu falo pra você, viu? Pra você e pra galera que tá assistindo o vídeo agora. Posso falar? Pode. Tá gravando ainda? Tô. Então, tá bom. Gente, vai ter volta. Vai ter volta nada. Vai que eu estouro seus pneus com o ar prêmio. Ei, esse negócio de ar prêmio era mentira, né? Ah, talvez. O quê? Como assim, Candy? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.